Fala pessoal, bom, mais um vídeo, um pouco menos do que o costume, porque nós estamos correndo aí Até virei aqui hoje, né, aqui também é o estúdio nosso, onde faz nossas filmagens aí e tal Mas enfim, bom, chegou duas máquinas em pleno aí entre o Natal e o final do ano E muita máquina, né, isso aqui vai ficar para os meninos fazerem, né, que eu estou com outros a fazerem aí em relação à gravação De qualquer forma, uma pontuação aqui rápida para vocês, que é o seguinte Primeiro essa aqui, essa aqui é uma máquina que o proprietário já trouxe a dele Essa aqui é da mãe dele, é a mesma máquina que ele comprou, né, ele gostou muito, né, ele viu até o vídeo no YouTube, hein Gostou muito da revisão que nós fizemos na máquina, né, desmontando e mostrando para ele via vídeos e fotos, né, em particular para ele no WhatsApp E aí trouxe da mãe dele, que segundo ela, está funcionando, vou ligar para ver se está tudo ok, provavelmente está, mas está amargo o café, né Segundo ele, é que eu não estava aqui no presente no momento, mas a recepção, né, disse que ele abriu aqui e viu uns fungos aqui, cara Deve ter lavado, né, agora que eu vi, tem fungo Isso aqui, realmente, se você não lava isso aqui, é, pelo menos a cada dois dias, tirar o café e tal, com o tempo ele começa a criar um mofo aqui, tá Só que o detalhe é o seguinte, não tem como, né, pelo menos aqui, ele sair na bebida, porque ele é descartado, né Depois que o café sai lá, no grupo, né, é pressionado a pastilha, sai na frente ali, o café, a pastilha é descartada aqui Por mais que forme mofo, não faz sentido ter esse gosto amargo do café aqui em cima, tá bom? Porque ele não está passando por aqui, né, ele depois que é descartado, fica aqui, né, não está voltando para lá Tá, e o que pode ser então? Eu nunca peguei uma máquina com esse tipo de reclamação do cliente, dizendo que o café está amargo Quer dizer, já peguei sim, porém, era situações assim, a pessoa colocou leite no reservatório de água, né, numa máquina, não essa aqui Colocou leite aqui para sair leite quente, aí acabou com o termobloco, ficou um cheiro horrível, né, demorou dias para eu poder tirar aquele cheiro daquela máquina Eu me lembro disso sim, agora, não sei, não ter feito isso com essa máquina, não sei, pode ser calcificação? Pode ser calcificação sim, porque a calcificação que eu falo, não que está calcificado lá, mas a descalcificação Pode acontecer, de repente a pessoa colocou aqui o produto, por exemplo, ácido cítrico Que, por sinal, está muito caro o ácido cítrico, gente, está muito, muito caro Chegou a quatro vezes o valor em menos de um ano, quadruplicou o valor e está muito caro o ácido cítrico Então, tem que colocar ele de pouquinho em pouquinho mesmo, né, mas para fazer uma descalcificação não tem problema E se você colocou ácido cítrico ou algum produto descalcificante que tenha esse amargor e ficou um pouco, pode ser que seja isso A pessoa fez uma descalcificação e esqueceu de tirar toda a água e experimentando, como eu sempre falo nos meus vídeos Eu vou averiguar certinho e passar para os meninos fazer a máquina, a desmontagem, a limpeza, né, como tem que ser feito, tá bom? Bom, essa aqui chegou aqui, tá, ela é o seguinte, essa máquina também já esteve aqui há uns cinco meses atrás, cinco meses antes Com o mesmo problema, tá, e aí eu estou desconfiado Aqui ela está com o moinho girando em falso, provavelmente vai ter que trocar aí, né E essa semana chegou três com o mesmo problema aí, com o problema aí na base da lâmina inferior ali, né No caso ela fica assim e quebra bem aqui, ó, na pontinha aqui, ó Ela destrói isso aqui Como isso acontece? Ah, o material e tal, olha, é plástico tudo, né Mas o principal é o aperto excessivo Aqui não dá para ver, mas tem um botãozinho aqui, amarelinho Olha ele ali, ó Às vezes as pessoas querem apertar demais para sair um café mais fino e consequentemente mais cremoso E aí aperta demais e o moinho começa a trabalhar muito forçado ali, né Então o motor tem um torque ali que é o suficiente para começar a arrebentar esse eixo aqui Então tome cuidado com isso, tá, você apertar muito o moinho e ele vai começar a danificar lá embaixo Tem um caso aí que eu já mostrei aí nos shorts que chegou a quebrar a lâmina Aí é caríssimo, a lâmina é cara, tá, a lâmina de cerâmica, aquilo lá é caro, tá, fica muito caro mesmo Isso aqui ainda vai lá, né, dá para, é, dá para, para, de repente Mas infelizmente se quebrar a lâmina isso aqui, vai ter que trocar senão você não tem mais máquina Isso é mais barato se trocar aí o motor todinho, né, o conjunto é mais caro ainda Então tome cuidado, estamos falando de máquinas que hoje partem aí de R$4.500, R$5.000 O menor preço que você vai achar Ah, mas achei de R$3.800, tá, mas é uma gaja, ânima A Cintia eu acho que nem fabrica mais, mas é uma ânima É, tome cuidado, tá Uma outra questão que eu estou colocando nesse vídeo, você que está vendo Já vai fazer 5 minutos de vídeo É, tome cuidado com o golpe, né Nós já vimos alguns sites aí Está vendo que está tendo uma demanda grande de máquinas de café Principalmente nesses modelos aqui A Gádia, a Ânima, a Saeco Lírica Então tem sites fazendo aí, tem, né, criminosos Fazendo site fake, com promoção fake de máquina Chegou, já vi até R$2.500 uma máquina dessas As pessoas compram, e aí pronto, vai lá no reclame aqui Só para desabafar, porque não vai recuperar esse dinheiro É um site de, se vocês quiserem saber como, né, diminuir um pouco essa incidência De você não ser, é, é, como que fala? Você não caindo em golpe Escreve aí nos comentários aí Que apesar de eu ser técnico em máquina de café Eu sou formando engenharia de computação Então a gente entende um pouco aí Algumas dicas para evitar que você Entra numa furada, tá Então, se quiser, eu faço um vídeo aí todinho dedicado a isso Como não caírem em golpe, né Seja de pirâmide financeira Golpes de site Onde você procura lá se o site é confiável ou não Tem tudo isso, dá para você pesquisar Dá para você ir atrás do CNPJ Fazer uma investigação melhor O reclame aqui também é uma plataforma que você pode investigar Por exemplo, imagens, por exemplo Se você está desconfiado, como comparar uma imagem com a outra Tem muitos recursos aí que a pessoa não sabe E sai clicando, comprando, porque está barato Dá um pé no freio aí e desconfie, tá Que infelizmente nossa legislação no Brasil Parece que é, é, compensa, né O crime nesse caso, né A pessoa vai lá, faz um site É, não acontece nada com essas pessoas E simplesmente assim E se, e se a polícia chega até eles Também não acontece nada praticamente Faz lá um TCO e pronto Tá bom? É, bom, de qualquer forma Vamos verificar essa máquina aqui E essa aqui Depois eu passo para você um veredito, ok?